Olá gente, boa noite, tudo bom? Boa noite você que tá aí do outro lado, a gente já pode ir entrando, já pode ir conversando. Tata Gilberto, eu já vou te adicionar logo pra gente já bater no papo, tá bom? E a gente vai saudando as pessoas, vamos dando boa noite, tá bom? Olá, vou visualizar, vamos fazer... Olá, todo mundo que tá entrando, boa noite. Boa noite. Boa noite, Johnny, tudo bom? Eu tô bem, e você, como é que você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus. Primeiro lugar, que bom falar com você, saudade, que bom falar com você, muito bom falar. Foi certo, só assim, né? Então, gente, hoje a gente tá tendo o prazer, a satisfação imensa de estar com o padre Antônio em Tatajiba, né? Ele que participou desse processo meu de formação, estou muito grato, viu, Tatajiba, pela sua contribuição na minha formação humana, né? Quando eu tava no seminário, aproveitando a oportunidade, né? Saudando todas as pessoas que também estão aí com a gente, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. E quero que o senhor se apresente aí pro povo, pra quem não conhece, eu acho que não tem ninguém que não conheça o senhor, mas eu só posso se apresentar aí pro pessoal que tá na live aí com a gente. Ok, então, boa noite a todos que estão já aí presentes, participando. Vou dar um dado, assim, mais simples, né? Eu sou da região de Alegre, distrito de Alegre, o meu município de Alegre, né? Distrito de Celina, onde eu nasci, cresci, minha família toda de lá, né? Meu primeiro parente veio pra aquela região em 1892, chamava Luíte de Mercate, né? Então, minhas raízes estão ali e eu tenho a formação em teologia, filosofia, eu trabalhei por muitos anos no seminário, como o Jânio já colocou, né? Agora eu sou o pároco aqui, em Venda Nova do Imigrante, né? E trabalho com a psicoterapia corporal e estou também ajudando na formação dos novos terapeutas aqui no Estado de Firsanto, coordenando esse trabalho de análise do energético. Então, uma apresentação breve, assim. É breve mesmo, porque o seu currículo é muito extenso, a gente ficaria a live inteira só falando das suas formações. Como eu falei, Tatá Diego, eu sou muito grato pelo seu processo de formativo, aprendi muito com você no ano que eu vivi, você me ensinou muita coisa e eu sou muito grato, então, mais uma vez, eu quero te agradecer pela oportunidade. Em primeiro lugar, agradecer também pelo seu sim, quando eu te pedi para a gente fazer bate-papo, né? Nesse mês especial, que a gente fala um pouco, né? Sobre essa questão do suicídio, enfim. E a gente falar um pouquinho sobre essas dores da alma, né? Esses reflexos na vida e no corpo e na vida social, né? Como é que é isso? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né? As pessoas que também tiverem perguntas podem ir colocando. Se o senhor conversasse um pouquinho, fique à vontade, a live hoje é mais para a gente aprender um pouco, né? Apesar de toda a situação que nós estamos vivenciando, como isso reflete, né? Como que as coisas acontecem de dentro para fora e como que isso reflete no nosso corpo. Então, gente, ó, você que está aí, compartilha essa live aí para as pessoas, vai dando um coraçãozinho para que tudo, né? Para que muitas pessoas podem estarem participando e fique à vontade, Tatá Diego, eu falo a toda do senhor agora. Ok, Johnny. E eu acredito que o pessoal vai poder fazer perguntas aí também, você vai acompanhar. Também. Ótimo. Então, eu vou desenvolver, então, um pouco o assunto e vocês que estão nos acompanhando, vocês poderão, ao longo do caminho aí, fazendo as interrogações, fazendo as perguntas, né? O Johnny vai passando as perguntas e nós vamos conversando. Eu acho que fica melhor do que eu ficar desenvolvendo muita teoria, né? Primeiro momento, Johnny, eu acho que é interessante eu falar assim, eu vou basear um pouco a conversa nesse livro, tá? Eu acho que é melhor como que eu faço para poder... O Corpo em Depressão, tá? Esse livro O Corpo em Depressão é um livro que vai nos ajudar muito nessa reflexão. Depois, falando também bastante sobre a questão da dor da alma, quando a boca cala, os órgãos falam, né? Desvendando as mensagens dos sintomas, né? Então, é um livro também muito interessante. E, por último, esse aqui também, Anatomia Emocional. Então, peguei esses três livros para conversar um pouco. Claro que temos apenas uma hora e nós vamos ter a coisa mais enriquecida a partir do momento que chegarem as perguntas. Acho que ele já coloca mais o pé no chão. Então, o que tem sido muito interessante, Johnny, e quem está nos acompanhando, é essa descoberta da leitura do corpo. Entender o corpo como esse mensageiro dos nossos sintomas, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque nós vamos perceber que o corpo, ele já vai revelar, né? Ele vai mostrar que as coisas não estão andando tão bem. Então, nós podemos olhar em nós, né? Nossa auto-percepção e também a percepção dos demais, né? Então, as dores da alma doem no corpo, né? E refletem na vida social, porque são questões, são conflitos internos, né? Que, às vezes, nós enfrentamos, são conflitos profundos e que vão aparecer. Daí, essa questão que você colocou do suicídio, às vezes, ela já está bem na cara, assim. A pessoa já está demonstrando isso numa linguagem verbal, falando algumas frases muito significativas. Ah, não aguento mais, quero ir embora desse mundo, né? Eu vou me matar. E falando frases que, às vezes, as pessoas querem escutar ou pensam que essas frases são simplesmente frases. E também tem a linguagem corporal, que não é a linguagem completamente verbal. O corpo está falando, ele não está passando um aspecto de vibração, né? Por exemplo, a gente fala da depressão. Quando nós estamos viajando, quem dirige aí tem bem essa noção. Tem alguma coisa na estrada que vai fazer assim, a estrada vai fazer um fundo rápido. A placa ao lado, que vai indicar que vai fazer esse movimento para baixo, está escrito depressão. Depressão é esse movimento para baixo, que puxa a pessoa para baixo. Como vir, então, para cima? Como fazer esse movimento? Então, é muito importante essa percepção do nosso sofrimento, no nosso corpo, as nossas dores da alma, como que essas dores vão nos colocando num lugar colapsado, num lugar sem vibração, sem energia, sem alegria. Então, a importância de nós olharmos para tudo isso. Então, isso é muito, muito importante. Como que nós estamos olhando o nosso sofrimento no nosso próprio corpo e no corpo de quem está convivendo conosco? Você olha e já vê que ali está inscrito um sofrimento, ali já está presente. Às vezes, um drama muito grande na vida daquela pessoa. O olhar está muito opaco, a pele está muito pálida. Pode ser um sofrimento, desde um relacionamento, pode ser um conflito que está vindo da própria família. São vários motivos que poderão levar a uma pessoa a comunicar através do corpo, que é o seu sofrimento, ou também a sua alegria. A pessoa pode estar muito alegre, muito alegre, muito feliz. O Paulo Roberto falou que está sem som. Gente, vocês estão ouvindo a gente ou realmente está sem som? Ele fez essa colocação. Acena aí para a gente. Tem som. O pessoal está falando que tem som. Tem som. Então, está com som. Está com som. Está funcionando. Eu ouvi perfeitamente as suas colocações. Para mim, está perfeito. Ok. Nataliba, quando eu estava procurando a gente conversar um pouquinho sobre isso, e quando eu aprendi com você também, é exatamente isso. O corpo dá sempre indícios de tudo isso que a gente está passando. Internamente, automaticamente, isso é repetido no corpo. Isso. E a partir do momento que a gente começa a somatizar muitas coisas dentro da gente, automaticamente, as questões psicossomáticas, enfim, elas afloram de alguma forma. E o corpo, eu lembro que o workshop que nós fizemos, que o corpo é o sujeito e ele quer se expressar. Ele vai se expressar mesmo de todas as formas. Sendo negativamente, se a gente não estiver bem internamente, e sendo positivamente. É uma coisa que eu venho aprendendo muito, é me olhar com carinho, até mesmo as questões não tão legais de dentro de mim. Ter essa percepção de se perceber, de se olhar, isso está sendo fantástico. E como é que é isso? Como é que as pessoas podem lidar melhor com as emoções? Como é que as pessoas podem lidar melhor com tudo isso? Porque as dores vão sempre existir. A gente não está suscetível a não ter a dor. Mas como passar por essa dor de uma melhor forma? E para que isso a gente possa levar realmente de uma melhor forma, né? Isso. Aí, eu colocaria três passos. Muito interessante que esse autor que eu mostrei, que é o Alexander Noem. Ele é um médico norte-americano. Morreu agora em 2008 com 98 anos. Então, é um homem que é um psicoterapeuta que tem autoridade para nos falar porque ele vivenciou. E o filho dele, sempre que tem a oportunidade de estar no Brasil, em alguns eventos nossos, ele fala isso, que o pai realmente praticava o que falava. Então, o Louie fala assim, a importância de você se autoconhecer. é só para conhecer, né? Então, você diz assim, se eu me conheço, né? Eu vou administrando quem eu sou. E não quem eu idealizo ser. Porque, às vezes, eu gostaria de ser uma pessoa muito diferente, melhor, etc. Mas eu não sou. Eu sou quem eu sou. Então, essa capacidade de autoconhecimento, ela vai nos levar para um segundo passo, que é o autocossuir. Então, eu passo a realmente assumir quem eu sou. E não quem eu idealizo ser. Ou quem eu penso que as pessoas se realizam que eu seja. Aquilo que minha mãe esperava, meu pai esperava, meus avós, o mundo ali ao meu redor, e eu transfiro para a vida adulta. E fico num sofrimento tremendo. Então, o primeiro passo, então, seria o autoconhecimento. O segundo seria esse autocossuir. Eu me assumo. Eu realmente me tenho mais nas minhas mãos. E o terceiro passo seria eu me expresso. Eu me auto-expresso. Eu expresso a mim mesmo. Então, isso é muito importante. Eu me conheço. Ao conhecer, eu tomo mais posse de mim mesmo. E ao tomar mais posse de mim mesmo, eu me expresso. Um grande sofrimento nosso é estar ligado a não expressar realmente quem nós somos. Você, quando me faz essa pergunta, eu fico sempre pensando uma coisa muito séria, que é a cultura contemporânea. A cultura que nós estamos vivendo é a cultura da aparência. Antigamente, falavam assim, a pessoa é mais ter que ser. Hoje é mais parecer do que ser. O importante é parecer isso, parecer aquilo, parecer rico, parecer importante, parecer elegante, parecer feliz. Nós chegamos a ter um remédio chamado Prozac, que chegou a ter o nome de Pílula da Felicidade. Todo mundo muito feliz. Então, essa imposição de uma performance, de uma pessoa alegre, de uma pessoa feliz, de uma pessoa realizada, e isso nas redes sociais é um verdadeiro inferno, porque todo mundo tem nas redes sociais. Ninguém vai postar nas redes sociais uma, de repente, uma foto de sofrimento, etc. Então, a impressão que vai dando é assim, está todo mundo feliz, e a gente está infeliz, principalmente naqueles dias mais difíceis. Então, é muito importante como nós enfrentamos, e aí eu vou usar uma expressão, que foi um congresso nosso, de psicoterapia corporal, honrar o corpo no amor e na dor. Você, principalmente, assumir. E, ao se conhecer, você vai reparando com muitas situações que talvez sejam desagradáveis. Isso não é coisa da psicoterapia, isso é coisa até da mística, Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, onde ela fala das moradas. A primeira morada é o enfrentamento de si mesmo, saber quem você é. E ela diz assim, olha, às vezes, nesse processo de autoconhecimento, nós enfrentamos cada bicho pissonhento, numa linguagem lá do século XVI, é muito interessante. E ela diz assim, se perguntar uma pessoa, quem é você? E fizeram as perguntas sobre essa identidade profunda da pessoa, e a pessoa não souber responder, ela, na linguagem dela lá da Idade Média, ela diz assim, essa pessoa está mais próxima, você sabe mais do que de uma pessoa realmente. e está muito interessante, porque hoje, talvez, com uma certa mania, que tudo está sendo lido, numa chave de psicologia, parece que tudo começa com a psicologia. Não é. Na Santa Agostina, no século IV, ao falar com Deus, ele dizia, Senhor, que eu conheça-te conhecendo-me. E Santo Agostinho foi um grande homem de autoconhecimento. E ele só, realmente, dá um grande passo na vida e se sente um homem realizado quando ele enfrenta a si mesmo. E ele encontra a si mesmo, ele encontra Deus. E diz assim, ó, beleza, você estava aí dentro de mim e eu não te conhecia. Então, o processo de autoconhecimento, ele também vai nos levar a um contato mais profundo com o divino. Nós vamos conhecendo a Deus na medida em que nós nos conhecemos. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, às vezes, algumas freiras, começavam a ter muitas visões, e ela falava assim, dá um bom nada de comida para ela, porque ela está em vários cheijos juntos. Pode ser que ela não está tendo a função nenhuma, só está tendo alguns delírios. Então, é interessante, porque esse autoconhecimento que você fala é muito importante, e aí vem o autocossuído, eu assumir quem eu sou, realmente, e me expressar. Isso vai dar para ser uma beleza de dentro para fora para a pessoa. Essa beleza da alma vai refletir no corpo. Por isso, eu sugiro sempre que as pessoas caminhem mais, façam mais exercícios, mas sempre conectado o físico com o emocional. Se for caminhar, caminhar fazendo contato com essa caminhada no camisola automaticamente. E nós notamos uma sociedade muito acelerada, isso acaba favorecendo a desconexão da pessoa consigo mesma. Então, o nosso grande sofrimento também tem por esse caminho, dessa robotização nossa, de ficar em um lugar muito robotizado, e nós precisamos, então, avançar no nosso processo de autoconhecimento. E aí, nós vamos poder chorar com vontade, chorar com toda profundidade, porque não precisamos segurar o choro. Agora, como você falou, agora, se eu fui uma criança que foi muito proibida, muito tolida da expressão das emoções, isso vai dificultar muito a minha saúde, porque eu fui engolindo, fui engolindo, fui engolindo, fui engolindo. Para nós, os meninos, normalmente, tem a frase assim, homem não chora, então, você, as meninas, nossa, que manteiga derretida, e aí, as meninas, eles vão tendo que engolir, e assim, acaba tendo muito sofrimento, porque nós não nos expressamos realmente com esse canal tão importante que Deus nos deu, que é a emoção. A emoção nos dá essa condição, de estabelecer relação com o meio. A pandemia, por exemplo, está nos trazendo um impacto muito grande, mas tem gente que fica congelada, fica totalmente congelada, não chora diante da situação sofrida de si mesmo e dos outros, e também não se alegra com os caminhos encontrados, com as soluções que vão se encontrando. Então, acho que é muito engraçado, mas é interessante isso que você está perguntando. Tem uma pergunta do Mário aqui, Tatajiba, que ele falou o seguinte, Olá, boa noite, Tatajiba, será que eu consigo ter um livro que sirva de, Mário Demori, Será que eu consigo um livro que sirva de exercícios para visualizar as minhas emoções? Ele fez essa pergunta, Tatajiba. Isso. O Mário, praticamente, todos os livros do Alexander Loewen, do Loewen, os livros dele são livros que ajudam muito, porque ele vai colocando teorias e casos clínicos. E com esses casos clínicos ele vai falar também como que ele trabalhou com esse caso, com aquele outro caso, etc. Então, ele não teria assim, propriamente, um livro só, de dizer, trabalha a emoção assim. Tem um livro do Loewen, do Dr. Loewen, que chama-se Exercício de Análise Energética. São exercícios que ele propõe ali, tem um outro livro também, que é do Richard Hoffman, é um livro um pouco mais difícil de encontrar, que é de uma editora lá do Rio Grande do Sul, que também propõe vários exercícios de análise energética, onde você pode expressar a sua energia, você pode expressar a sua alegria, a sua dor, então, você pode expressar as suas emoções. Agora, eu vou colocar um caso, Mário, acho que vai te ajudar a você também. é você olhar um pouco quando criança, como que os seus pais, o seu contexto, o contexto da escola e tudo, como que eles acolhiam, como que eles acolhiam as suas emoções. E aí, eu vou contar um caso. Eu estava há poucos dias, não fique com inveja não, veja, mas eu estava passando em Pedra Azul e parei para tomar... parei para tomar chocolate, estávamos naqueles dias mais frios, então, ali tem um lugar chamado Teme, para pegar o chocolate. Aí, eu parei, estava assim, sozinho, eu fiquei observando as pessoas que chegaram, não estávamos ainda na pandemia, nós já temos bastante tempo, mas aí chegou uma família, um casal, com duas crianças e uma criança, um menino, assim, de uns oito, nove anos, por aí, o menino estava muito encantado com o lugar. Ele falava assim, pai, nossa, que lugar lindo, pai, que lugar bonito, eu acho que estou sonhando, esse lugar existe. E aí, ele falava com um jeito muito entusiastrado do lugar que ele se encontrava. Aí, ele ficou ali entusiasmado falando do lugar e o pai falava assim, para, já está chato, você já falou demais. E a mãe, assim, totalmente desconectada. Na linguagem terapêutica, a gente fala isso, a gente diz, que zoitia. Ela fazia isso quando não fazia nada. E a outra criança, menorzinha, também meio perdida no meio. E o menino, muito ativado na sua energia, por isso, está em contato com aquele lugar. E queria se expressar, e expressar, e o pai ia cortando. Então, a gente pode imaginar que esse menino, com esse pai, com essa mãe, possivelmente, ele vai precisar fazer assim, ele vai ter que encolher, ele vai ter que trazer essa energia para dentro. Ele vai ter que fechar isso e não poder expressar, e não poder expressar com toda alegria, com todo o entusiasmo que ele sentia e que ele pode sentir. Então, pode ser que esse menino comece a ficar totalmente colapsado. Então, muitos dos nossos sofrimentos, eles não começam agora, eles começaram lá nessas bases com nossos pais. como é que nós éramos permitidos, nós éramos acolhidos nas nossas expressões emocionais. Se eu não tenho como expressar emocionalmente, eu vou fazer um processo de retraimento. Isso fica nos nossos músculos. Essa retenção, ela é muscular. E ela fica dentro do nosso órgão. Por isso que esse livro é o que eu mostrei. Quando a boca cala, os órgãos gritam. Nós vamos fechando. Então, é importante abrir e colocar toda a sua carga, toda a sua emoção regulada. A gente tem que autorregular também a nossa expressão, porque senão a gente assusta as pessoas, e as pessoas não querem ficar... então eu penso que a coisa passa muito bem por aí. O Paulo Roberto é muito bom. Muito obrigado. Aqui, o professor Léo falou bem assim, estou voltando aos anos de 94 com as suas aulas, Satajiba. Pois é. A Rosi... Boa recordação. A Rosi Mary disse o seguinte, quero muito aprender a lidar e expressar os meus sentimentos. Tenho um grau de pessimismo alto, de desconforto. O que fazer? O que a Rosi Mary faz, Satajiba? Então, primeiro, identificar um pouco a raiz do seu pessimismo, né? Por que você é tão pessimista? Dá uma olhadinha assim, se esse pessimismo não está muito ligado à mãe ou ao pai, né? Porque nós ficamos muito envolvidos com essas figuras que são muito importantes na nossa vida. então, depois de estarmos envolvidos, que é normal que nós nos envolvamos, porque são nossos pais, aí nós vamos fazer um processo de desenvolvimento. Ver bem se esse pessimismo é seu ou se ele é, talvez, seus pais ou de avós ou de quem criou você. às vezes, a gente fica muito conectado com eles e parece que por uma fidelidade nós vamos repetindo essa maneira, às vezes, pessimista de ser. Então, faça contato, veja assim, de onde que é essa raiz, né? Essa raiz aí do meu pessimismo. e se for seu mesmo, assuma, como o Jônio falou no início, assuma assim, ah, esta sou eu. E faz esse movimento com a cabeça. Isso não é aquela coisa de falar assim, ah, eu sou assim mesmo? Não é. Eu sou assim mesmo? Não muda nada. Mas agora, esse gesto assim, profundamente, consciente, humilde, de onde você assume é esta sou eu. Ou no caso do homem, este sou eu. Ai, esse é um acolhimento profundo que vai gerar uma transformação. Porque você está recebendo com amor aquele aspecto negativo que você acha negativo da sua alma. É como se você integrasse a sombra como na linguagem do Jung. Você integrasse a sombra e essa sombra passa a ganhar mais luz porque você vai então desenvolver essa capacidade de acolher. O lugar mais sombrio vai ganhar luz. Aí o pessoal está comentando aqui, Tatajiba, eu faço terapia. É muita gente falando, o Paulo Roberto falou uma coisa que eu sempre me repito muito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Para mim, isso é a chave, sabe? É a virada. Porque a partir do momento que eu me amo, eu vou me respeitar da forma que eu sou e eu vou me aceitar. Como o senhor falava lá no início. Eu lembro que isso o senhor falou comigo em 2006, na época que eu estava no seminário. Se a gente soubesse os bichos que nós temos internamente dentro da gente, a gente nunca vai querer se conhecer. Porque é muita... Porque isso é... Porque às vezes ele nem está preparado também para conhecer. E tem medo de saber realmente quem a gente é. É igual o senhor falou, quando o meu olho fala assim, não. Não é eu nasci assim, assim no nome da Gabriela também não, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não, não é disso que a gente está falando, mas... Não, eu sou assim, eu sou assim, eu me respeito assim, eu me amo assim, mas eu posso tentar fazer diferente. Aí o pessoal aqui está falando, aí é muito interessante a live, está vendo? Com pessoas que a gente pode, ó, faço terapia corporal e tenho vivido muito melhor. Conhecer si mesmo é libertador, a Elisângela Cota falou. Aprendo muito com o padre Tatajiba, a Edneia também falou. Está vendo, Tatajiba? Então, é exatamente isso, né? Eu acho que parte muito dessa questão do autoconhecimento, desse auto... se perceber mesmo e se olhar. Eu, assim, uma técnica que eu aprendi para mim foi a meditação. Então, todo dia eu medito aonde que eu paro tudo e tenho que me conectar, porque a gente, né? Assim como o senhor que é padre, né? Está no meio de muita gente. Eu, enquanto Cáritas também, a gente está interligado a várias pessoas e a gente acaba pegando energia dessas pessoas também, mesmo que inconscientemente. Então, se a gente não estiver em constante conosco, as coisas não funcionam. Eu falo que a igreja tem com esse propositivo é tempo de cuidar, em primeiro lugar, cuidar da gente. Essa pandemia, ela vem nos ensinar muito a voltar para dentro de si porque a gente estava muito para fora. Não sei se eu tinha essa percepção enquanto terapeuta, né? Mas eu percebo porque, igual o senhor falou, a gente vai postar no Instagram, aquilo, ninguém vai postar no Instagram e as redes sociais, às vezes, eu acho que ela atrapalha muito porque quando a pessoa não tem uma certa, ela olha para aquilo, ela fala, nossa, eu queria aquela vida, por que aquela pessoa tem isso? E automaticamente isso vai gerando uma angústia de quem não tem, vai gerando toda uma situação que é muito complexo também lidar com toda essa situação. Benço eu. O senhor pensa assim também, Tatari? Justamente. O primeiro capítulo desse livro, O Corpo e Depressão, o doutor Alexandre Loi vai falar justamente a pergunta que ele começa o capítulo é por que ficamos deprimidos? E ele fala que uma das questões no sério é porque nós nos orientamos pelo exterior e não pelo interior. Então, pelo exterior eu fico comparando, eu fico julgando que o outro é melhor, muito melhor, muito melhor que eu. Eu vou sempre olhando pelo exterior e não enfrento internamente as minhas próprias questões. E um caminho, como você falou, é a meditação. Meditação ajuda muito porque você para e aí você, pela respiração, que é fundamental o processo, você respirar bem profundamente, respirar por inteiro. Então, isso vai trazendo uma consciência da presença. Eu estou presente aqui agora. Agora, o que nos adoece muito? A ansiedade, nós ficamos deslocados para o futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser o fim do ano? Nós estamos em setembro, como vai ser hoje, vai ser amanhã. nós estamos trabalhando agora abertos ao futuro, claro. Nós somos seres humanos, nós temos essa tridimensão, tridimensão aí, esse jeito de funcionar, que é passado, presente, futuro, mas outras pessoas ficam muito presas no passado, outras muito presas no futuro. Então, a importância dessa presença e a meditação vai trazer isso com muita força, os pés no chão, os pés na realidade capazes de enfrentar realmente a realidade. A Maria está falando assim, que depois que ela aprendeu a abrir a boca, a terapia, ela é outra pessoa. E ela é paciente do Paulo Roberto, o Paulo Roberto está lá se alegrando com a partilha da Maria Ângela. E eu queria colocar... Olha a outra. Oi? Não, pode falar, pode falar. Queria colocar uma coisa. As participações estão ótimas. Queria colocar uma coisa interessante, eu posso partilhar, o Padre Edson, que é um baiano, que ficou indo em nós muitos anos, agora está na Bahia. Saudade, saudade, Padre Edson. Quando ele veio para cá para o Espírito Santo, era muito interessante, ele chegou e isso que nós falamos que o sofrimento, ele acaba refletindo, o sofrimento da alma vai refletir na nossa vida social, no nosso corpo. Padre Edson chegou, 42 anos na época, padrudo, sem nenhum movimento, sem nenhuma expressão de energia, todo bloqueado. e foi muito interessante que aí ele começou um exercício energético que é bater as pernas, ele batia as pernas fortemente, no colchão, e aí eu via que no início era fraco, mas depois ele foi ficando muito forte. E veio uma força, veio uma força para ele, que foi muito interessante, que ele foi comprar passagem para voltar à Bahia para poder, lá ele resolver as coisas e vira o Espírito Santo de novo e ele brigou com o guichê, ele brigava com todo mundo, veio uma carga. Aí quando chegou lá em Amargosa, o bispo dele, Dom João, me perguntou e falou assim, Padre Tadjir, mas ele piorou. Eu falei, piorou como? Eu falei, ele está brigando com todo mundo. Pois era, para tirar ele daquele estado profundo de depressão. agora, ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. E foi muito interessante, que às vezes é difícil de regular. Por isso, John, que a gente às vezes tem medo de ficar vivo, porque ficar vivo é ficar em um lugar de muito contato. Contato com a gente, contato com o outro, contato com Deus. Então, a gente ficar meio morto, parece que é uma opção também da gente não querer vibrar. E o doutor Loi, nesse livro, logo no primeiro capítulo, ele vai falar que o nosso corpo, ele vai falar assim, para compreender a diferença, vamos comparar uma pessoa com um violino. Quando as cordas estão adequadamente afinadas, fibram e emitem sol. Pode-se, então, tocar uma música triste ou alegre, um canto fúnebre ou um humor de alegria. Se as cordas estiverem desafinadas, o resultado será uma cacoponia. se estiverem flácidas e frouxas, não se conseguirá nem mesmo obter um som. O instrumento estará morto, incapaz de qualquer reação. Esta é a condição da pessoa deprimida. Ela é incapaz de reagir. Ela não vibra, por isso, falta essa conexão com a sua vibração. Se você traz essa carga, a pessoa pode ficar também muito agressiva. então, é esse movimento que é muito interessante nós estarmos atentos. Se nós realmente queremos ficar vivos, queremos ficar na vibração, porque a vibração dá trabalho também. A gente precisa ficar em contato com toda a nossa carga, com toda a nossa energia. Eu estou com um textinho aqui, Tata Gilbaqueta, eu achei uma frase muito interessante que fala, o corpo físico sente o que a alma grita. É exatamente isso, né? O nosso corpo, ele vai sentir o que está aqui dentro. A nossa alma, o que ela grita é o que a gente vai externar, é o que a gente vai colocar para fora. A Nazaré falou, eu acho que usar a rede social, temos que ter muita maturidade. Temos mesmo, a gente tem que entender o outro, tem que saber que a vida do outro não vai ser a minha vida e tudo bem. Tata Gilbaqueta, assim, eu estou passando por um processo, né? Você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? A pessoa que é ansiosa tem que trabalhar isso, né? E quando vem essa meditação, nesse estar presente, para mim foi a melhor coisa, né? Claro que vários processos também, enfim, e isso é muito importante também, quando você se autoconhece. Eu falo que se todo mundo pudesse ter oportunidade, igual eu passei no seminário, durante um ano, você me ajudou muito nesse processo de formação. Eu lembro que eu chegava com as minhas questões, Tata Gilba, como é que eu faço com isso? Eu disse, calma, respira. E eu lembro de muitas conversas que a gente teve e como que isso me ajudou a tornar quem eu sou hoje, a olhar para mim com muito carinho mesmo, e olhar como um ser único, olhar como um ser especial, eu acho, independentemente das questões que eu tenho, porque todas nós temos e ter as próprias dificuldades de olhar com muito carinho com eles. Sabe por conta de quê? Porque a gente começa a transformar essas questões. Quando a gente olha para os nossos efeitos, quando a gente olha para as nossas miserabilidades, porque todos nós temos e não estamos suscetíveis a não ter, mas olhar com calma, olhar com poxa, não, tudo bem, e errar também, porque a gente vive em uma sociedade que a gente não pode errar, Tatajiva? A sociedade coloca para a gente que a gente tem que acertar a todo momento, que a gente tem que ser certo a todo momento, mas e se eu não estou certo? E se eu errar? Tudo bem também. Não é por isso que eu vou me acabar com isso, e a sociedade impõe muito isso para a gente também, não é, Tatajiva? Justamente. E, numa sociedade muito acelerada, às vezes é muito difícil, essa capacidade de você ficar presente, você sentir, principalmente nas cidades maiores, nós que ainda estamos aqui mais no interior, talvez deixamos de usufruir mais desse contato, porque poderíamos também criar um estilo de vida mais adequado, mais de acordo com o nosso ritmo, não é? então, esse autoconhecimento é muito importante, porque eu vou conhecer quem eu sou, e não quem eu gostaria de ser. Aí tem vários professores acompanhando, a live, já vi aí, que foram, alguns foram meus alunos, miléria passada, tem um livro de um psicólogo antigo, chamado Carl Rocha, o livro chama Tornar-se Pessoa, e lá, pelo meio do livro, ele tem um capítulo que é assim, o que significa Tornar-se Pessoa, e aí ele, nesse capítulo, ele começa desenvolvendo o assunto e dizendo que, pelo que ele observou, que a maioria do sofrimento, a maior parte do sofrimento das pessoas, era um sofrimento decorrente, porque a pessoa tinha escolhido um dia ser quem ela não era, então, temos que prestar muita atenção nessa vibração, nessa alegria, se realmente é quem nós somos, é uma coisa natural, ou se nós estamos realmente expressando aquilo, o ser que somos. A Adélia Prado tem uma poesia que ela fala assim, felicidade é um estado de ser, então, não é só simplesmente eu estar feliz porque comprei isso, ou consumi isso, ou consumi aquilo, no mundo do consumo, parece que a felicidade vem de fora, pelos objetos consumidos, então, também temos que ter essa leitura do que o nosso estilo de vida e essa desconexão do nosso interior, porque ficamos muito aprisionados das coisas externas, inclusive, no mundo do consumo, é quase assim, consumo logo existe, então, não existe sem esse caminho do excesso do consumismo, com o Rui, 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 também está aí, tem tudo, muitas pessoas, irmã, ele imita, está aí também, lá do Brasil, mais ou menos, mais ou menos, a sociedade, Nazaré colocou aqui também, verdade, a sociedade, a sociedade rotula a perfeição, rotula a perfeição, que não podemos errar, podemos errar sim, e nos erros aprendemos, concordo plenamente, quem dera sentido e pudesse aprender sem errar, mas a gente, ser humano, a gente vai errar também mesmo, e tudo bem com isso, e aí você me fala, vivemos, aí tem o meu textinho aqui que eu tirei, aí eu coloquei, assim, está escrito assim, vivemos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos, ignoramos nossos anseios, fingimos e mentimos para nós mesmos a todo tempo, vivemos uma vida artificial, superficial e morna, que resulta nas enfermidades do corpo, que sinalizam uma alma que necessita de acolhimento, respeito e liberdade, então eu acho que é um pouco disso mesmo, não é, Tatajiva? Porque a gente se aprisiona muito, não é, e sem a gente perceber, o Mário está falando aqui, será que é possível rezar sobre o sentimento do corpo? Aí, Tatajiva, aí é com você, será que é possível rezar sobre o sentimento do corpo? Isso é possível? Sim, eu acho, o Márcio poderia elaborar mesmo a questão de uma outra forma, só para ver se eu compreendi bem, mas enquanto você vai elaborando, eu vou falando, por exemplo, São Bento, ele falava muito nessa questão, nós precisamos envolver o corpo na oração, envolver o corpo e envolver o sentimento, não é, você veja quando nós rezamos e nós prestamos atenção, não é, no nosso sentimento, é, é muito importante, não é, porque nós vamos realmente conectar com a força da nossa alma que vai passar pelo sentimento, não é, se a gente reza o salvo, na missa esses dias, e você dizem, Deus é bom, né, Deus é compassivo e Deus é carinhoso, agora, se você reza, ah, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é carinhoso, não é, mas você não coloca, não estabelece uma relação, agora, se você sente, né, nossa, como que Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é carinhoso, isso, você vai repetindo e vai sentindo, né, certamente vai mudar alguns registros, onde disseram pra você que Deus pune, Deus castiga, Deus não gosta, né, então, é uma forma também de você ficar muito em contato, eu gosto muito do Médio Santinácio, né, de Loyola, que vai nos ajudar muito a conectar com o nosso sentimento para relacionarmos com Deus, né, a gente não dispensa, não coloca fora, né, a valquíria está falando aí, é sentir a oração, né, é você reúnecer o passado com a oração, agora, tem dois tipos de emoções, tem uma emoção, que é a emoção choque, que é aquela coisa barulhenta, aquele falatório, né, uma coisa assim que não vai nos ajudar, que também tem muitas tendências religiosas hoje, né, no catolicismo, e fora do catolicismo, muito barulho, tá, é uma emoção choque, falatório, gritos, etc, isso pode ser até uma catarse interessante, que te libera um pouco das angústias, mas, eu gosto muito de uma expressão de um pensador francês, Michel Lacroix, que ele fala que tem a emoção contemplativa, é a emoção que faz você sentir e perceber melhor as coisas, né, a Dinha tá perguntando aqui, como é que ela faz pra trabalhar a minha insônia, que ela sente insônia, e tá perguntando aqui como é que ela faz pra trabalhar essa insônia dela, outras colocações aqui que foram feitas, não acredito em um castigo de Deus, boa noite, os exercícios espirituais de Santo Inácio são lindos, o Pedro falou, gente, tô tentando ler aqui algumas coisas, se passar um pouquinho despercebida, porque tá chegando muitas colocações, e isso é muito bom, muita interação, é muito importante pra gente, e aí, tá de boa aí com você, hoje eu tô aqui como ouvinte, você, como mesmo nosso convidado, pra tá aí, falando, tirando dúvida das pessoas que estão aí. Eu não entendi a pergunta, como é que é a pergunta, você falou? Ela perguntou, a Dinha perguntou como é que ela faz pra diminuir a insônia dela, pra trabalhar com a minha insônia, na minha insônia, então eu entendi que ela deve sentir muita insônia, então como é que ela faz pra que isso possa, eu acredito que seja questão muito de ansiedade, essa questão de insônia, pelo menos assim, eu quando tô muito ansioso, a minha insônia ataca que eu não consegui dormir, acho que cada caso seria um caso, não é isso? Eu vou sugerir três exercícios, claro que precisamos escutar um pouco a história dessa insônia e tudo, você imagina uma criança que ao dormir, né, sempre fui habituada a mãe cantar a música assim, boi, 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 boi na cara preta, pega essa criança, nossa, que tem medo de careta, né, então música, não quer dormir, piquinhas, colocava a criança mais angustiada do que encorajada, então olha, primeiro, não, passou a história, e aí surgiram três exercícios, um exercício, você senta na cama, aí você solta bem as suas mãos, solta os seus pés, porque a vez a gente trava, fica muito assim, amedrontado, então solta primeiro, depois você relaxa, concentrando sua atenção na testa, como se você fosse relaxando a testa, claro que você vai relaxar a parte frontal do cérebro, depois você vai relaxando os olhos, né, e depois a parte interna da boca, tá, e isso vai te levar para um estado assim de profundo sono, tá, você vai realmente entrar num processo de relaxamento, tá, e o outro exercício, eu costumo brincar que é um exercício do elefantinho, você joga para lá, para cá seu corpo, ou se você fosse um elefante que vai caminhando com aquela tromba grande, você vai fazendo isso, antes de deitar, depois você cai na cama e dorme, também, isso relaxa muito o corpo, você desliga o corpo do dia, tá, aqui a Vera, Tatadiba, colocou bem assim, espero receber respostas sobre a pergunta sobre regressão que fiz lá no início, para mim é muito importante, bom, Johnny, vou pedir você para conversar com o pessoal, eu vou até dar uma ajeitadinha no meu estômago, e já volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom, então, vai lá. Então, gente, vocês podem enviar suas respostas, perguntas aí, Vera, quando voltar, a Tatadiba vai responder a sua pergunta, eu acho que essa live é de grande importância para a gente, ainda mais nesse momento, né, no setembro amarelo, que a gente traz tantas questões, e a gente poder falar sobre isso de uma forma muito clara, muito objetiva, né, que a gente aprende muito, Tatadiba, com esses conhecimentos, com esses saberes para nós, de uma forma muito leve, muito tranquila, isso é muito importante para a gente também, essa questão de utilidade pública mesmo para as pessoas, né, o nosso papel enquanto instituição, enquanto Caritas, é exatamente isso, elevar informação, elevar conhecimento e com pessoas que sabem. Tatadiba, voltando ao que a Vera perguntou, a questão da regressão, que para ela é muito importante. Vera, você poderia só perguntar de novo o que você perguntou lá no início da questão da regressão, para o Tatadiba falar um pouco sobre isso, como é que é, é isso que você queria saber? Eu acho que é uma coisa nesse sentido, Tatadiba, se eu não estou enganado. Eu vou então falando um pouquinho, né, e você, se escrever outras coisas, né, eu sempre falo. É o seguinte, o, Dinha, a regressão, ela tem duas formas de fazer. Todo trabalho, todo trabalho terapêutico, ele é regressivo para poder, para também progressivo, né, por exemplo, eu preciso voltar lá atrás da minha história e ir entendendo certas coisas, certas questões, né, se for numa linha da constelação familiar, por exemplo, que a gente vai entender alguns emaranhados que nós, né, ficamos envolvidos aí na nossa história. Então, você vai olhando, vai tomando, a constelação fala de tomar consciência, né, a consciência sistêmica, né, então, eu vou olhando para questões do meu passado. por exemplo, eu tive uma fase 1993, 94, 94, eu comecei a bater muito carro, bati o carro na perda total, bati o carro na perda total, e aí, num trabalho terapêutico, o terapeuta pediu assim, fecha os olhos, imagina olhando o seu pai, né, então, tá consciente, olhando para o meu pai, e aí, ele falou assim, fica em contato, olhando, então, eu fiquei imaginando, né, conscientemente, com essa questão de bater demais o carro. E aí, nesse contato com meu pai, pensando na minha questão de bater muito o carro, né, eu comecei a chorar, né, veio muito choro, e aí, o terapeuta me deixou chorando, ali, ficou perto de mim, e eu falei, o que que está acontecendo? Eu falei assim, eu estou me dando conta que meu pai nunca teve um carro, né, ele nunca, ele andava só a cavalo, né, e eu comprei um carro novo, né, parece que eu não tenho o direito de ter esse carro. E foi muito interessante, que aí o terapeuta me colocou para dialogar, né, dialogar com meu pai na imagem, claro, ele imaginando, totalmente consciente, tá, estou fazendo a distinção, porque eu falei, tem duas maneiras, então, eu fui conversando e dizendo para ele que eu honrava, eu agradecia profundamente, né, toda a luta dele, do pai dele, do pai do pai dele, dos meus antepassados que lutaram para ter as coisas, né, por que que meu pai não tinha um carro? Não é porque não tinha recurso no sentido do dia, ele não tinha um carro porque tinha medo de faltar, então, assim, compra um carro era uma coisa de luxo, um jipe na roça ajudaria muito, mas era como se fosse uma coisa de luxo e tinha medo de faltar no futuro o dinheiro, então, eles guardavam muitas coisas, né, e não gastavam com bem-estar, assim, porque tinham medo, né, até hoje, eu só uso, tem dois pares de sapato, um para missa, um para o dia a dia, né, e basta, né, eu não uso mais, e isso eu aprendi dentro da minha casa, né, uma coisa boa que eu assimilei e guardo, né, quando ganho um par de sapato, passo para frente, porque realmente eu não uso, então, estou dizendo isso que assim, a regressão, ela é necessária, porque eu vou olhar lá no passado como que eu montei essas questões todas, né, vou tomando consciência, então, é uma forma consciente de eu olhar para o meu passado, agora, existe a regressão, que alguns chamam de regressão hipnótica, então, faz uma hipnose, né, e vai regredindo a pessoa, o terapeuta vai fazendo perguntas e a pessoa vai respondendo, né, existem algumas linhas de terapia que seguem essa linha, tá, faz uma hipnose, tá, o Freud abandonou essa linha muito cedo, né, ele achou que não dava um resultado mais profundo como ele esperava, lógico, que sempre tem algum resultado, a pessoa fica mais, também, mais tranquila, perde um pouco angústia, etc, mas o trabalho terapêutico, normalmente, ele é regressivo e é progressivo, ele faz esse movimento pendular, eu volto ao passado e avanço, quer dizer, isso que eu fiz lá, que eu contei agora, esse pequeno, né, pedacinho aí da questão do carro, depois, nunca mais, graças a Deus, eu bati em carro, eu bati umas três ou quatro vezes seguidas, o seguro ia ressarcendo, mas, ninguém morria, né, e aquela pessoa que falou, perguntou sobre pessimista, muita gente fala assim, nossa, Pataginho, você está tão sem sorte, eu nunca fui sem pessimista, eu falei, não, estou com muita sorte, não morri, né, ninguém morreu, está tudo, não é só o carro que acabou, e o seguro ressarcia, por isso que a gente faz normalmente o seguro, né, e graças a Deus, nunca mais eu bati o carro, né, e não melhorei tanto como motorista, né, as estradas não melhoraram, e o número de carros aumentou muito mais, e graças a Deus, eu fui conduzindo a vida, né, então, essa regressão tem esse sentido aí, né, pode ser uma regressão consciente ou hipnótica. Aqui, a Flávia, a Tadiba, falou o seguinte, boa noite, como faço para poder lidar com a minha insegurança, seja ela no profissional ou na minha vida pessoal? Uma sessão terapêutica me ajudaria a passar por essa fase da minha vida? Uma sessão, ela fez essa seguinte, uma sessão não, uma sessão é um início para você confiar um pouco na pessoa, né, num terapeuta e tal, e também acessar um pouco as suas questões. Agora, a segurança, você tem que colocar muito os pés no chão, né, coloca os pés no chão, aprenda sempre a colocar os pés no chão. De onde é que vem a segurança de uma árvore? Vem das suas raízes. A gente tem que ter os pés no chão bem apoiados, conectados com a nossa história familiar, seja a história que for, seja quem for, meu pai, minha mãe, essa é a minha história, entendeu? Enraizado na minha história cultural, ou seja, qual a cultura, do meu lugar, de onde eu sou, né, não criar falsas ilusões? Uma das coisas que nos levam muito à depressão é a ilusão. A gente monta uma ilusão na cabeça, né, e a gente precisa ter os pés no chão. Então, literalmente, mesmo, colocar os pés descalços, apoiados no chão, né, e simbolicamente também, metaforicamente também, ter os pés no chão, né? Eu acho que eu vou me passar rapidinho enquanto eu estou prestando mais atenção na reflexão, não posso ficar lendo as perguntas de todo mundo e nem o que está escrito ali. Então, uma pessoa falou, todo mundo é possível, que todo mundo entra em processo de regressão, Eu acredito que melhor responde isso quem trabalha, quem trabalha com processo regressivo, é o melhor que pode responder, se todo mundo entra. Eu fiz, há muitos anos atrás, um curso de parapsicologia com o Frei Alpino Arese, né, lá em Juiz de Fora, em 1983, 84, e o Frei Alpino Arese tentou, hipnotizar, algumas pessoas não conseguiam, né, e eles, nem todo mundo era capaz de se deixar hipnotizar, se entrar no processo regressivo, hipnótico, né? Eu também acredito que não, mas eu acho que melhor responderia isso aí quem é da área que trabalha com hipnotes, né? Patagiba, para a gente não se derrubar, né? Muito bom, Verônica, da turma de matemática do ano 2000, olha, nós estávamos virando... Olha só. Olha, pessoal, para a gente não ser derrubado, se você... A Ju... É, tem um monte de gente aqui, tem um monte de gente. Eu acho que a gente teria outras oportunidades de falar conforme a sua agenda, né? E para a gente não cair, né? O Instagram não derrubar a gente, né? Porque me falaram que é feio se o Instagram derrubar a gente. Então, assim, se a gente ir nos bastidores também, depois se você tiver uma outra agenda, gente, se vocês quiserem sugerir temas também para o Tatajiba falar, né? A gente pode bater mais papo. Acho que isso é o nosso trabalho, Tatajiba, assim, é questão de informação mesmo para as pessoas, poder ajudá-las minimamente. Gostaria que você fizesse já as suas considerações finais, né? E para que as pessoas possam estar, todas que estão aqui também, né? Já agradecendo. Enfim, fique à vontade. Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade, que o Johnny você me convidou, e agradecer a todos que participaram carinhosamente, dando todo um feedback positivo, né? Eu vou falar uma coisa, assim, que eu acho interessante, a gente tem que estar muito aberto a todos os conhecimentos, né? Tem um pensador, né? Edgar Morin, que é um francês, ele fala da interconexão dos saberes, então eu gosto muito disso, eu acho que nós podemos interagir, certamente todos que acompanharam aí, tem muitos saberes que colaboram com esse processo da nossa expressão de vida. Então, quem sabe a gente vai ter uma oportunidade, né? Ou presencial, quem sabe, Ou online, trocarmos, né? Muito conhecimento, né? Quantas pessoas, né? Estão aí, não estão nos bancos das faculdades e colaboram muito com o conhecimento, porque tem conhecimento empírico, conhecimento do dia a dia, aprendeu a lidar com as suas angústias, suas dificuldades, e isso virou um conhecimento para ela, e é um conhecimento que podemos colocar junto. O que eu coloquei, eu falei que baseia em três livros, né? Depois eu lembrei de outros também ao longo da live, mas eu quero dizer a vocês, assim, que o que, eu estou com 60 anos, hoje é 31 de agosto, do que eu estou falando, que eu acredito, que eu venci, que eu faço comigo, eu me trabalho muito, né? Porque eu preciso me conhecer cada vez mais para trabalhar melhor com as outras pessoas, e quanto mais eu me trabalho, mais eu me encanto comigo, e me expresso, e me alegro de estar nesse mundo, vivendo aqui, onde Deus me deu essa oportunidade de viver. muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Tatajiba, obrigado a todos que estiveram, né, conosco, até 37 pessoas que ficaram indo no interrupamento, desde quando começamos a live, isso é muito bom, né, pessoas que falaram aqui que deveria ter uma live por semana, já colocaram aqui, mas não depende da gente, depende da agenda de Tatajiba, que eu sei quanto a correria que é essa agenda, né, ele conseguiu tirar esse tempinho para a gente, muito obrigado, mais uma vez eu quero te agradecer por ter, feito e fazer o meu processo de formação enquanto pessoa. Você sabe, em 2006 você me ajudou em muitas questões, e eu sou eternamente grato ao senhor, e você sabe disso, eu não preciso ficar falando, né? Muito obrigado, espero que possamos fazer outras lives, e outras lives também, e aí na sua agenda, que depende da sua agenda que eu me adapto a ela, né, isso aí, vamos discutir mais tempo, tá? Vamos, vamos sim. Um grande abraço boa noite, fica com Deus. Amém. Boa noite, gente, tchau, tchau. e aí,